Túlio, o título da sua tese é Transferência Internacional de Tecnologia, Interpretações e Reflexões, o caso brasileiro no paradigma das TICs, ou TICs, na última década do século XX e no alvorecer do século XXI. Então, o que você estudou exatamente na sua pesquisa para o doutorado, já pedindo para você nos contar também o que são essas TICs ou TICs, Túlio? Tá joia, obrigado pelo convite, Rodrigo, muito satisfeito de estar aqui. A tese, ela é dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco, eu tento fazer uma análise histórico-descritiva, tentando entender o papel da transferência internacional de tecnologia para o desenvolvimento econômico dos países que, em certo momento, são considerados retardatários e estão tentando se aproximar da fronteira tecnológica. Então, eu tento fazer uma análise separando em três grandes paradigmas. Então, o foco de análise é a mudança tecnológica. Então, eu pego três paradigmas. O primeiro paradigma tecnológico é o paradigma da Revolução Industrial. Então, o país mais desenvolvido tecnologicamente naquele momento histórico era a Inglaterra. E o que os outros países tentaram fazer para se aproximar dessa fronteira tecnológica? O segundo paradigma analisado é o paradigma fordista. Já muda o centro da tecnologia dinâmica na época. Então, vamos para os Estados Unidos. E o que os outros países tentam fazer para se aproximar disso? E das TICs, que é a Tecnologia da Informação e da Comunicação. Então, esse seria um paradigma mais recente, a partir da década de 70 em diante. E, claro, que a gente tem alguns países que passam a ser importantes na dinâmica internacional. A gente está pensando no Japão, por exemplo. E, a partir disso, eu tento ver os exemplos, o que foi feito, como que a transferência de tecnologia se dá em cada momento. E, claro, que ela vai mudando de acordo com as mudanças da própria tecnologia. Então, por exemplo, se a gente pensa lá no século XVIII, na primeira Revolução Industrial Inglesa, a tecnologia... Primeiro, a gente tem que tentar também entender o que é tecnologia, para a gente trabalhar com transferência de tecnologia. Então, a tecnologia pode ser entendida como qualquer conhecimento, seja ele codificado, seja ele tácito, ou seja, aquele que a gente não consegue codificar, que é utilizado por algum propósito específico. Então, isso é tecnologia, o conhecimento. E como é que a gente, então, consegue transferir um conhecimento pensando lá na primeira Revolução Industrial? Calma aí. Na primeira Revolução Industrial, o que a gente tem? Os artesãos, os artesãos, eles que corporificam essa tecnologia, as máquinas que ainda são muito rudimentares, de acordo com o Marx, a gente trabalha com máquinas-ferramentas, elas ainda não estão totalmente desenvolvidas e é um processo muito moroso para isso, muito difícil de copiar essas máquinas, também pelo próprio tamanho delas. Então, a transferência de tecnologia dava pela transferência dos próprios artesãos. Então, os artesãos saíam da Inglaterra, iam para outras partes da Europa continental e levavam consigo o próprio conhecimento, a própria tecnologia. À medida que as máquinas vão se tornando mais desenvolvidas, onde seria possível replicá-las, elas passam a ser exportadas. Claro que a Inglaterra entende isso. Então, até meados de 1820, era proibido que os artesãos saíssem da Inglaterra. Existia uma lei na Inglaterra proibindo. Até 1840, existia uma lei que proibia que as máquinas têxteis fossem exportadas para outros países. Já pela consciência de que isso seria levado para outros lugares, replicado, copiado e haveria, surgiria uma ameaça econômica, é isso? Exatamente. A Inglaterra logo entende que o domínio desse conhecimento, dessa tecnologia, possibilitava monopólios para a Inglaterra. E que seria ameaçado se outras nações replicassem essas tecnologias ou aprimorassem as tecnologias. A Inglaterra não conseguiu manter isso em segredo. Isso teve impacto, inclusive, no domínio e no papel que a Inglaterra tinha ainda no século XVIII, é isso? Isso. Sim. A Inglaterra, ela tenta, mas obviamente não consegue, porque existiam políticas dos outros estados nacionais que incentivavam a ocupação, a espionagem, espionagem industrial. Então, enviavam grupos de pesquisadores, engenheiros, entre aspas, à Inglaterra para entender como que era o funcionamento. E traziam isso para o continente. Então, a França fez muito isso. Pois é. Quando você deu o exemplo da França, quando eu penso em países menos desenvolvidos, não quer dizer que eu devo pensar nos países, nas colônias, nos países subdesenvolvidos. Países que tinham desenvolvimento tecnológico menor que a Inglaterra. Exatamente. Mas países que tinham desenvolvimento em outras áreas. Exatamente. Cultural, por exemplo. Exatamente. Várias razões levaram a Inglaterra a ser a pioneira. Na tese, eu não discuto isso, isso também já está bem consolidado na literatura econômica e histórica, de entender por que a Inglaterra foi ali que surgiu a Revolução Industrial. Mas os outros países passavam por efervescências também tecnológicas. Existiam esforços ali para desenvolver as suas tecnologias. O mundo não estava parado enquanto a Inglaterra estava passando por um surto de desenvolvimento. Não é isso. Tudo é muito dinâmico, está tudo muito conectado. Quando acontece o segundo paradigma que você analisa, já nos Estados Unidos, a dinâmica de tentativa de se preservar, de tentativa de se copiar, é a mesma ou existem modificações importantes? Não, é a mesma. Então, no jogo econômico, a gente sempre vai ver o país líder tentando coibir o fluxo de conhecimento dos seus países e os outros países que estão retardatários naquele momento, eles tentam apropriar desse conhecimento de diversas maneiras. Então, se a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, já no século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos existia já o conceito de patentes, mas as patentes eram concedidas somente para residentes americanos. Não residentes não podiam entrar com pedido de patente em território norte-americano. Se a gente pensa nos dias de hoje, vamos dar um salto. No Brasil, por exemplo, no Brasil, residentes e não residentes podem entrar com um pedido de patente e pode ser concedido tanto para residentes e não residentes. O que a gente tem hoje no Brasil é que 90% das patentes em algumas áreas são concedidas para não residentes. Ou seja, uma multinacional norte-americana, uma multinacional japonesa, vem ao Brasil com um conhecimento, com uma certa tecnologia, entra com pedido de patente. Então, é muito sério. Quando a gente pensa no atual paradigma, estamos também dando um salto, a gente está pensando no atual paradigma das TICs. Ou, mais adiante, pensando no novo paradigma da biotecnologia, da nanotecnologia. Se a gente pensa que a química é um setor-chave e dentro da química no Brasil, em 2008, em 2012, perdão, em 2012, 94% das patentes concedidas naquele ano foi para não residentes. E se a gente abre a química, a gente tem nanotecnologia e fármacos, e em 2012, nenhuma patente foi concedida a brasileiros para fármacos, mas só para estrangeiros, tem alguma coisa estranha. Ou seja, a produção de novo conhecimento, que é utilizado para fins industriais, por exemplo, ele é concentrado ainda nos países da tríade. E quando eu penso nos países da tríade, é os Estados Unidos, Europa, e Europa a gente sabe muito bem quais países a gente está falando. A gente não está falando da Europa Portugal, a gente não está falando da Europa Grécia ou Leste Europeu. Não é essa a Europa, a gente está falando da Europa Itália, França, Alemanha, os países nórdicos, Holanda e Inglaterra. São esses os principais países que conseguem produzir novos conhecimentos. E Japão e Coreia. Hoje a Coreia conseguiu. Hoje, a Coreia foi um dos últimos países a conseguir dar o salto e se aproximar da fronteira no atual paradigma das TICs. Pois é, Túlio, você começou dizendo que você divide a tese em dois blocos. O primeiro você faz a análise, a perspectiva histórica, e no segundo você vai olhar para esse momento atual e inclui o Brasil nessa questão? Exatamente. Então, no segundo momento da tese, depois de fazer esse panorama histórico, então eu encontro elementos na literatura e na historiografia que vão mostrando isso. De um lado, países tentando coibir o fluxo de conhecimentos e, do outro lado, os países tentando, com uma força, com uma forte política de Estado, apropriar esses conhecimentos. Então, no segundo momento, o que eu faço? Eu olho para o atual paradigma, eu vejo como que a tecnologia mudou. Então, a gente não está pensando mais que somente as grandes máquinas estão levando a tecnologia para o país. Assim como você teve que pensar o que era tecnologia, então, você tem que repensar agora e entender o que é tecnologia hoje, o que se acrescenta, é isso? Exatamente. Então, a gente tem as dificuldades de entender o que é tecnologia no atual paradigma e, além de tudo, existe uma mudança na dinâmica econômica, onde as grandes multinacionais, elas passam a ter um papel primordial na transferência de tecnologia. Diferente da época fordista, quando elas iam e montavam suas filiais e levavam as máquinas e todo o método de produção, hoje a gente está pensando, onde o investimento direto externo era o principal meio de transferir tecnologia, hoje a gente está pensando mais em licenciamento de tecnologia, licenciamento do conhecimento. Então, as patentes passam a ter um papel primordial. E aí eu analiso o Brasil, então, eu pego o Brasil década de 90 e anos 2000 e tento analisar como que acontece a dinâmica dos principais meios de transferência de tecnologia. Então, eu olho, por exemplo, para o comércio de bens com o conteúdo tecnológico, ou seja, a tecnologia está incorporada naqueles bens, então, eu importo aquele bem e o que eu posso fazer com aquilo? Dar um salto, opa, eu não preciso produzir tudo no Brasil, eu posso simplesmente importar. Eu estou me modernizando? Sim, eu estou me modernizando. Eu posso importar bens de capital? Posso importar bens de capital? Também estou me modernizando. Só que, claro, que tem uma contrapartida. Todos os efeitos positivos, as externalidades positivas de um processo de criação desse bem de capital que reflete em toda a sociedade, não é apropriado por nós, é apropriado aonde essa tecnologia está sendo desenvolvida. Então, a gente já tem uma perda. E o pior, grande parte dessa tecnologia não passa por um processo de engenharia reversa para entender o seu funcionamento e para que ele seja dissipado por toda a economia. Então, os sul-coreanos, pensando na década de 70, eles conseguiram fazer isso. Os sul-coreanos, eles tinham um comportamento muito parecido com o que os chineses têm muito recentemente. Então, todo mundo pensa, a China copia tudo de baixa qualidade. Sim, a China fazia isso na década de 90. Quando a gente pensava em algo que era made in China, a gente pensava que a qualidade é ruim. Hoje, isso não acontece mais. Os coreanos fizeram a mesma coisa lá no passado. Então, eles conseguiram importar, eles conseguiram aplicar a engenharia reversa, eles conseguiram entender como a tecnologia funcionava. Mas a grande pergunta é, então, um país, em processo de desenvolvimento, basta ele importar essa tecnologia que ele vai se tornar desenvolvido? Não. Não. Isso não é o suficiente. O problema não é importar. Importar faz parte do processo. Faz parte do processo. O problema é o que acontece a partir do momento que você importa e como você utiliza isso, como você olha. Se você realiza uma tentativa de desenvolvimento, de compreensão e desenvolvimento, é a partir daí que a questão do Brasil fica mais complexa, é isso? Exatamente. Então, essa discussão toda, ela perpassa pelo conceito de aptidão tecnológica. Então, se a gente pensa no caso coreano, o Estado sul-coreano fez um esforço gigante para erradicar o analfabetismo. O Estado sul-coreano investiu em educação pesado, em educação superior. O Estado sul-coreano investiu na formação de engenheiros. E claro que toda essa estrutura da economia sul-coreana acaba afetando o processo de aprendizado. E no Brasil isso não aconteceu. Então, quando a gente dá o processo, o salto nosso para a industrialização e a gente abre toda a nossa economia dizendo, a gente vai se industrializar com a vinda das multinacionais, com o investimento direto externo, basta simplesmente replicar aqui uma planta produtiva que a gente vai se tornar desenvolvido, isso é uma falácia, isso não acontece. Então, partes importantes do processo de desenvolvimento foram saltados no Brasil e a gente não consegue romper com a lógica do subdesenvolvimento. Então, a gente se industrializa, o Brasil é um dos países mais industrializados da América Latina, mas a gente não consegue romper com a lógica do subdesenvolvimento. Problemas básicos não foram sanados. Então, a gente traz as empresas multinacionais no processo de industrialização por substituição de importações, que acontece no Brasil iniciando lá nos anos 50. O que acontece? Essas empresas tinham um mercado totalmente fechado, elas não tinham concorrência. Para que elas vão investir em pesquisa e desenvolvimento? Elas não tinham uma conexão com as universidades e os centros de pesquisa. Claro, elas não precisavam fazer projetos de P&D, então não precisa ter esse diálogo com as universidades. Então, foram criando e isso foi cristalizando no sistema de inovação brasileiro, que é um reflexo que a gente vê até hoje. Então, a gente vê as universidades ainda na sua torre de marfim, produzindo ciência por produzir ciência e discutindo com a sociedade científica internacional. Então, a gente tem áreas de ciência que são de ponta, mas em termos tecnológicos, isso não acontece. Túlio, você falou do fato de trazer simplesmente uma planta industrial para o Brasil. Por exemplo, um caso específico. Quando uma montadora de carros, por exemplo, instala uma fábrica aqui, isso então não quer dizer necessariamente que a gente está desenvolvendo algo aqui? Exatamente. Ou seja, o desenvolvimento, o conhecimento de tecnologia continua nessa empresa que tem origem em outro país, é isso? Exatamente. A gente pode pensar no caso mexicano, que é bastante interessante. Se a gente pega a nossa pauta de exportação de produtos com alto conteúdo tecnológico, são aqueles produtos que, para produzir, a gente gasta muito P&D. Então, a gente está pensando, por exemplo, em produtos farmacêuticos, a gente está pensando em aeroespacial, aeronáutico, são esses produtos. Então, a nossa pauta de exportação com esses produtos é muito pequena. Vis a vis, o caso mexicano é maior do que o nosso. Mas o México, ele funciona como uma plataforma de montagem, que a gente chama de maquila. Então, os Estados Unidos, em busca, as empresas americanas, em busca de reduzir os seus custos de produção, encontra uma mão de obra mais barata no México, monta as plantas no México, exporta os produtos para o México, que são montados e reexportados para os Estados Unidos. Então, a pauta de exportação mexicana é maior do que a nossa. E, claro, que na atual dinâmica capitalista, com a fragmentação da produção, onde as empresas continuam mantendo o core business com elas. Então, a gente está pensando no caso, por exemplo, da Apple. A produção do design dos iPhones, dos iPads, continua acontecendo na Califórnia, mas a produção, a montagem acontece na China. Mas o valor agregado está sendo gerado nos Estados Unidos. Você citou o caso do México, um país que chama sempre a atenção quando se pensa em questão de tecnologia, pela comparação que se tem com o Brasil, numa posição que seria de país em desenvolvimento, é a Índia. A Índia pode nos fazer ter uma reflexão interessante? Qual é o caso da Índia, se a gente pensar? Porque sempre a gente sabe da questão da educação na Índia, mas a gente sempre pensa também na Índia com muitos estudantes que vão para os Estados Unidos, no desenvolvimento de chips na Índia. O que a gente pode olhar para a Índia e pensar sobre isso, pensando no Brasil? A Índia tem desafios tão grandes quanto os nossos. É um país totalmente desigual. Isso tudo já impõe uma dinâmica parecida com a nossa, em certo sentido. Mas a Índia consegue ter um mercado maior do que o nosso e ela produz algumas tecnologias que nós não produzíamos. Então, o princípio ativo da indústria farmacêutica, eles já produzem, a gente não produz isso ainda. E os próprios chips, como você mencionou, eles já produzem e nós não produzimos ainda. Eles conseguem entrar na dinâmica internacional de uma maneira diferenciada. Eles falam a língua inglesa e eles então servem de plataforma para serviços internacionais. Então, pela diferença horária dos Estados Unidos, principalmente na indústria médica e farmacêutica, exames clínicos são enviados para a Índia e ali são realizados no momento em que os Estados Unidos estão dormindo. Então, as empresas funcionam 24 horas nesse sentido, com a sede nos Estados Unidos e seus filiais na Índia. Então, a Índia tem uma dinâmica muito interessante, na verdade. Mas ainda a questão da casta e a questão da desigualdade social tem um papel que dificulta tudo isso. Ou seja, ela avançou um pouquinho mais, talvez eu possa dizer isso, um pouco mais que o Brasil, mas ela também ainda tem muitos fatores que a seguram, não é isso? Exatamente. Agora, qual a importância, Túlio, pensando no Brasil, dos modelos econômicos que nós vivemos? A gente sabe que no século passado, a gente passou praticamente meio século sob a ex do desenvolvimentismo, daí a gente tem a ditadura militar e uma entrada no neoliberalismo, que na verdade acontece de uma maneira muito curiosa no Brasil também, de maneira bastante particular. Isso é determinante para como a gente está hoje? Sim, é determinante. Então, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando a gente segue essa onda de neoliberalismo e aceitamos isso de uma maneira muito direta, com a privatização das grandes empresas nacionais, que eram as únicas que na época realizavam o pequeno do PID, que a gente tinha até então, a desvalorização do câmbio e as políticas todas, o receituário todo, que foi seguido pelo consenso de Washington e foi muito bem aplicado no Brasil e na Argentina. A Argentina foi o caso em que seguiu mais de perto todo esse receituário e a gente sabe o que acontece na Argentina hoje. Então, na época, nos anos 90, pensar em política industrial era não ter uma política industrial. Então, houve um desmantelamento de toda a indústria que existia no Brasil. Então, a gente passa por um processo de desindustrialização muito grande e todo o incentivo para reprimarizar a pauta de exportação. Então, é isso que a gente está vendo hoje. Os principais produtos exportados são as grandes commodities. Então, a gente está pensando, mais uma vez, em exportação de café, a gente está pensando em exportação de soja, a gente está pensando em pequenos produtos que são passados por processos de industrialização que não desenvolvem nenhum, que não acrescentam nenhum processo de intensidade tecnológica. Então, são produtos como suco de laranja, produtos têxteis que são exportados, é isso. Então, a gente pensa na história, se a gente olhar em perspectiva, o Brasil, nos seus 500 anos, continua exportando commodities. Ou seja, a gente fica à mercê de todas as flutuações dos preços internacionais dessas commodities. E a escola da Cepal já chamava a atenção para esse problema. E Celso Furtado chamava a atenção para esses problemas. O argentino Previch chamava a atenção para esses problemas de basear toda a nossa economia somente nas commodities. Então, é muito triste ver que a década de 90 foi uma década importante pela estabilização monetária, foi muito importante para a nossa economia, mas, por um outro lado, a gente abre mão da indústria. E se a gente entender que, para se desenvolver, a gente precisa ter uma indústria forte, e alguns países estão reconhecendo isso e estão atraindo de volta as suas grandes empresas, os Estados Unidos têm feito isso, trazer de volta para o solo americano as empresas americanas que foram produzir em outras nações. Então, o neoliberalismo foi bastante prejudicial para a economia brasileira. O modelo da nossa universidade pública, que é onde se tem uma excelência na pesquisa, mas que tem que dar conta também de um ensino massivo, por exemplo, se a gente pensar na Universidade de São Paulo, ela tenta replicar o modelo das grandes universidades de pesquisa americanas, por exemplo, que são pequenininhas, ao mesmo tempo que ela tenta ter pesquisa de ponta, ela tem também, ela tem 90 mil alunos. Isso pode também ter um impacto nisso? Esse modelo um pouco dúbio, um pouco monitor rinco, se a gente pensar no Chico de Oliveira ou não? Eu acho que sim, eu acho que sim. A gente também tem que ver que a universidade pública no Brasil, ela tem um papel fundamental em formação de uma população mais iluminada, e uma população preparada para entrar no mercado de trabalho. E a gente pensa, no início dos anos 2000, com uma ampliação das universidades públicas e uma ampliação dos CAMP. Então, a gente tem novas universidades que são criadas, mas a gente tem que entender que isso tudo é um processo, ainda demora, demora para a gente conseguir que todas as universidades públicas no Brasil tenham o padrão USP, por exemplo, tenham um nível científico igual a USP ou a Unicamp. Então, foram criadas universidades no Vale do Chequitinhon, em Mucuri, tem a Universidade em Foz do Iguaçu, federal, que foi criada ali, outras no interior do Nordeste, tentando desconcentrar essa produção de conhecimento no Brasil. Mas ele ainda está muito desvinculado das necessidades da sociedade e das necessidades do setor industrial. é isso. O Túlio, a gente está aqui caminhando para o fim, mas pensando em tudo isso, é determinante, é fundamental a questão da vontade de um direcionamento político nisso tudo, pensando em como mudar, como transformar, é inevitável, não dá para deixar a política de fora, é isso? Exatamente, não pode deixar a política de fora, a gente passa por um momento no Brasil muito complexo, é um momento muito complexo, mas se a gente volta nos clássicos, a gente consegue entender muito bem os problemas que a gente enfrenta hoje. Eu gosto muito de citar o livro do Darcy Ribeiro, dos anos 90, O Povo Brasileiro, eu acho que ali ele apresenta algumas raízes do nosso problema. E a gente pode pensar lá atrás também, no Buarque de Holanda, no Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, também ajuda a entender. Eu acho que retomar essas leituras, passando por Caio Prado, passando por Celso Furtado, ajuda a interpretá-lo para os problemas que a gente está passando hoje. Mas é claro, mais uma vez, é preciso um Estado forte que consiga dar o direcionamento, ter um entendimento de uma nação, uma política de nação, onde a gente quer chegar, onde nós, brasileiros, queremos chegar com isso. A gente quer seguir o modelo norte-americano? A gente quer ser os Estados Unidos? Não, a gente não quer ser aquele país... Que modelo é interessante? Claro que os modelos, eles não são replicados, existem problemas intrínsecos a cada sociedade, a cada economia, que devem ser levados em consideração. Mas eu acho que temos a possibilidade de desenvolver, sim. Acho que a gente tem a possibilidade de criar o nosso caminho, o nosso espaço, sem necessariamente seguir o modelo norte-americano. A gente quer, no Brasil, que todos tenham, de fato, um consumo exacerbado, igual tem nos Estados Unidos. Todos precisam ter o seu dois, três carros em casa, todos precisam ter uma casa muito grande, igual nos Estados Unidos. Ou a gente pode seguir, talvez, o modelo mais francês, o modelo mais nórdico, mais coreano, não sei. Isso tem que ser... Passar por um diálogo na sociedade, ter um entendimento. É preciso ter uma clareza maior do que se quer. Exatamente. Para poder caminhar em direção a isso. Exatamente, é isso. Túlio, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri